Interrompemos a programação. Gente, o marido não tá com medo. Vou deixar a Sophie catuar a minha mão. Sabe o que eu estou pensando? O que vocês acham? Como eu faço agora? Não, não, não. Quero contar pra vocês sobre... Eu pensei em desistir milhares de vezes. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Sophie. Sô, Sô, Nelzinha, Theodor. Alvin, caninho, Theodor. Interrompemos a programação por motivos de um tombo. Gente, bom dia! Hoje é domingo, 8 e 13 da manhã. Já estou acordada desde as 6. E agora a gente vai preparar o cafezinho. Começar o dia tomando bastante água. Tomar meu cafezinho. Ovo com torradinha. Pão tostado, na verdade. E café com leite de amigas. E, ó, o cafezinho do Theo, ó. Banana com framboesa. Eu ainda vou amassar os dois pra dar pra ele. É, mas a mãe vai comer primeiro, né? É, eu vou comer. A pessoa tá comendo o bolo de ontem, ó. Do mês-versário do Theo. Sobrou só um pouquinho. Porque as pessoas não querem saber se ele não tá comendo. Porque a mulher não põe ele no vídeo. Tadinho, ficou chateado. Gente, o marido não tá comendo. Sabe por quê? Porque, assim, menos 9 graus. Sensação de menos 15. O que as pessoas vão fazer? Correr, né? É, a pessoa não tem filho pra cuidar. Casa pra limpar. Sem nada. Faz agora, agora, refaz com a frase com o que eu fiz ontem à noite, então. A pessoa lavar a louça. Ele limpou. Gente, ontem quando eu fui dormir... Eu fui dormir não. Fui tomar banho de banheira com a Sophie. Isso aqui tava... Uma zona, sério. Tava muito sujo. A gente fez comida, preparou coisas pra semana. Depois eu vou explicar pra vocês melhor o que a gente fez. A gente preparou comida pra semana e a gente sujou muita coisa. E ele limpou tudo sozinho. Obrigada, amor. Te amo, sabe? É que ele não tem coisa pra fazer, não tem nada. Eu tô brincando. Coisa que eu tenho que ouvir. Ai, amor, te amo. Seu lindo. Maravilhoso. Tatuagens, tatuagens. Quem quer? Meu Deus. Meu Deus. Gente, eu vou deixar a Sophie tatuar a minha mão. Vamos lá. O que você quer fazer na mão? Ah, eu queria uma borboleta. Uma borboleta? Vou deixar ela... Faz assim, por favor. Uma, daí tu tá pedindo demais? Como é que eu vou me dar a sua cor, tá doida? Ai, eu vou deixar a cinta. Ela vai fazer uma tatuagem na minha mão, gente. Rosa. Rosa? Verde. Eu gosto de verde também. Eu vou pegar esse aqui, ok? Eu gosto mais desse verde aqui. Pode ser? Pode ser. Então faz com esse. Esse eu gosto mais. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Olha. Arrasou. E ela foi grátis. Foi grátis. Não paguei nada. Não. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta são grátis. Se quiserem fazer tatuagem com a Sophie, é só vir aqui em casa. Parque de diversão. Olha como tá a minha casa, gente. Em pleno domingo. Travesseiros aqui, brinquedos aqui, cadeiras. Aqui é o couro maluco. Ali é o couro. Aqui é o jogo de acertamento. Eu escorrega. E é o brinquedo de avião. Justo. E o outro lá, ó. Brincando com os brinquedinhos dele. Você quer fazer tatuagem, filho? Você quer? Você quer? Você quer tatuagem? Não? Não? Tatuagem não? Sabe o que eu estou pensando, gente? Comentem aqui o que vocês acham. Eu tô pensando enquanto falo com vocês, inclusive. Eu tava com a ideia de tirar essa mesa daqui. Essa mesa redonda. A gente usa ela bastante até, mas eu acho que o espaço que eu tô pensando em fazer vai ser mais útil. Eu pensei em tirar ela e fazer um espaço pras crianças brincarem aqui. O que vocês acham? Me deem ideias. Eu vou colocar aqui fotinhos de ideias de play... Como é que chama? Playroom? É tipo um espacinho pra brincar, assim, sabe? Eu não tenho como fazer no basement, porque o basement é inacabado. Então eu pensei em fazer nesse espaço. Não sei. Tirar a mesa. Ai, gente. Comentem aí. O que vocês acham? Ou eu pensei em fazer lá em cima no escritório. Só que eu acho que o espaço lá é menor. Eu não sei. O que que tu acha? Eu tava pensando em tirar a mesa aqui e fazer um espaço pra vocês brincarem. Acho que ia ficar bem legal. Lógico que tu acha, né? Tem três janelas. Fica bem iluminado. O que que tu acha? Tu gostou? Tu gostou? Conta pra nós. Tu gostou dessa ideia? Aí eu colocaria um tapete aqui. Colocaria um outro desse ali embaixo, ó. Só com as coisinhas... Só pra guardar as coisinhas das crianças. Aí, não sei. Colocaria aqui uma cozinha daquelas de madeirinha, assim, pro Theo brincar. Um tapetinho. Uns brinquedos de madeira, sabe? Umas coisinhas assim. A outra opção seria fazer um espaço pra eles brincarem aqui, onde eu tenho a mesa de escritório. E seria bem legal ter esse espaço aqui, porque quando eu preciso trabalhar, eles podem ficar aqui brincando, né? Claro que a Sophie já se vira sozinha. Ela brinca no quarto sozinha, enfim. É mais o Theo que ele precisa estar perto de mim quando eu preciso fazer alguma coisa. Então aqui também seria bem legal. Aí eu tiraria aquele móvel e colocaria lá no basement, esse móvel branco. E aqui colocaria espaço de coisas pra eles brincarem, sabe? Colocaria um armáriozinho daqueles pra colocar brinquedos. Aqui colocaria prateleirinha pra colocar livros. Espaço pra desenhar, mesinha. Não sei, eu acho que esse espaço aqui ficaria até mais legal. O que vocês acham? Comentem aí, gente. Me ajuda, me dá um help. Inclusive, já colocamos até essa proteção aqui na escada, sabe? Porque agora, né? Ninguém segura essa criança. Ninguém segura esse bebê. E o meu quarto é aqui, ó. A Sossô tá com o colchão lá. Hoje ela dormiu no nosso quarto. Aqui tá o... Esse aqui é o nosso quarto. Aqui é a porta da nossa lavanderia. Que não é lavanderia, né? Já mostrei pra vocês aqui no canal. Aqui tem as máquinas e o tanque. Aí ali é o quarto da Sossô. E aqui o quarto do Theo. Então esse espaço aqui também é bem legal. O que vocês acham? Comentem aí, gente. Me ajuda, me ajuda. Gente, o Teodoro sempre dorme. Uma hora e meia de manhã. E hoje o bichinho dormiu meia hora. Eu tava contando com essa uma hora e meia pra fazer minhas coisas. Como eu faço agora? Como eu faço agora? Explica. Como eu faço agora? Hein? Eu tava contando com essa uma hora e meia. Tu dormiu só meia hora. Você é sem vergonha. Você é sem vergonha. Você tá engatinhando. De verdade. Você tá engatinhando. Good job, boy. Não, 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 não. Não. Olha aqui pra mamãe. Olha aqui pra mamãe. Teodoro. Olha aqui pra mamãe. Filho, ele tá engatinhando. De verdade. Olha ele ali. Ele se arrasta, mas ele ainda tem um pouco de medo, sabe? Ele tá descobrindo que ele pode engatinhar. Olha aqui pra mamãe. Aquela câmera é da mamãe. Teodoro não pode. Teodoro tem os brinquedos, ó. A câmera não. Não. A mãe não gosta que mexe na câmera. Tá bom? Teodoro brinca com os brinquedos. Bom, enquanto o Teodoro brinca, vocês estão vendo uma cabecinha aqui? É o Teodoro. Ele tá ali. Eu vou fazer uma make, vou fazer uma que fala aqui com vocês. Vou me maquiar e conversar. Quero contar pra vocês sobre uma nova fase na minha vida. Sobre algo que eu tô começando hoje. E o que é, gente? Resolvi mudar de vida. Resolvi começar uma nova fase na minha vida. Uma nova etapa. Que é cuidar da minha alimentação. Cuidar não só da minha alimentação, mas cuidar de mim, sabe? Cuidar da minha saúde. E eu tô começando hoje a dieta Metabolic Balance. Inclusive, eu falei lá no Instagram. Bastante gente me perguntou e desconfiou que fosse essa dieta. E realmente é. Eu tô começando a Metabolic Balance. Eu tô sendo acompanhada nesse processo pela Melissa Pansini, que é a minha nutricionista. Ela mora em Toronto, mas ela atende à distância. Então, é bem legal o trabalho dela. Vale bastante a pena conhecer. Bom, então eu estou sendo acompanhada pela Melissa na Metabolic Balance. Que é uma dieta toda baseada no seu exame de sangue. Então, eu fiz um exame de sangue aqui no Canadá. Esse exame de sangue, ele foi enviado pra Alemanha. Lá na Alemanha, eles fazem toda uma análise com os seus dados, enfim, o que eles receberam, né? Do laboratório. E eles vão colocar quais os melhores alimentos pro seu corpo, sabe? Quais são os alimentos que o seu corpo tá precisando. Pra se você tá com alguma inflamação dentro do corpo, eles vão colocar determinados alimentos. Vão colocar os alimentos pra acelerar o seu metabolismo. E tem vários benefícios essa dieta, sabe? Ela regula os teus hormônios, ela ajuda a acelerar o seu metabolismo, regula o açúcar, dá mais energia. Enfim, tem vários benefícios legais. E aí, eu já tava conversando com a Melissa ano passado, assim, que eu tive o Theo, mas eu ainda não podia fazer. E esse ano, veio 2021, eu falei, não, agora vai ser o momento, eu quero fazer, eu quero mudar. E eu emagreci bastante depois que eu tive o Theo. Mas quando eu fui pro Brasil, gente, eu engordei uns quilinhos ainda, né? Engordei 4 quilos, não só no Brasil, quando eu voltei e relaxei também, né? E aí, eu falei, não, eu quero emagrecer, eu tô insatisfeita com o meu corpo. Não só o corpo, mas saúde, sabe? Eu tava comendo, assim, gente, até ontem, não é verdade, porque eu tô começando hoje a dieta, né? Eu tava comendo, assim, compulsivamente. As vezes eu não tava nem com vontade de comer, eu comia simplesmente pelo fato de ter a comida em casa, sabe? As vezes, sei lá, tinha um bolo, tinha um chocolate, uma coisa assim. E eu nem tava com fome, não tava com vontade, eu tava comendo aquele doce, assim, realmente um pecado. E gula, gula e compulsão. Então, eu falei, não, eu preciso mudar isso, não tô me sentindo legal com o meu corpo. E resolvi encarar esse desafio. Então, assim, a minha dieta, eu não tenho como passar pra vocês, Ah, eu vou, esses, como esses alimentos, esses alimentos, vocês vão emagrecer. Porque ela foi feita exclusivamente pra mim, pelo meu exame de sangue, os alimentos que o meu corpo precisa. Tá tudo bem com o neném. Os alimentos que o meu corpo precisa, e é por isso que ela tem um efeito tão legal, sabe? Porque ela é feita realmente, ela é exclusiva. Então, hoje eu estou começando. Os dois primeiros dias são dois dias de detox. Então, o café da manhã é basicamente o café da manhã que eu comia antes, só que eu tenho que comer menos do que eu comia. E no almoço e na janta, eu tenho que comer sopa de legumes e tomar muita água. Muita água. Então, assim, os dois primeiros dias são detox. E depois, a segunda fase são 14 dias com uma dieta que eles mandam, né? Com os alimentos que eles colocam lá, que é uma dieta, assim, é bem restritivo, gente. Não pode comer açúcar. Enfim, tem várias coisas. Mas, vale a pena, vale a pena. O resultado, o resultado vem, né? E eu estava precisando disso, sabe? Eu estava precisando de uma coisa realmente restritiva, porque como eu falei pra vocês, eu estava, assim, comendo compulsivamente. Então, eu queria algo, assim, eu queria algo que me desse um choque, sabe? Eu estava precisando realmente disso. E, enfim, essa é a minha nova fase. Eu não quero fazer um diário da dieta, nem nada aqui, porque não tem como eu passar pra vocês os alimentos que eu estou comendo e falar, ah, façam isso, ou comam isso, que vocês vão emagrecer. Porque, né, é uma dieta bem exclusiva. Mas, eu espero, eu vou passar pra vocês, né, de tempo em tempo, vou mostrar aí a minha evolução, vou mostrar o meu corpo mudando. E eu espero incentivar vocês de alguma maneira, né? Comentem aqui o que vocês acham, como que vocês gostariam que eu compartilhasse isso com vocês. Se gostariam, né? Mas, eu não pretendo fazer um diário da dieta, porque o meu objetivo não é trazer também um público que espere dietas. Porque, às vezes, quando eu faço um vídeo exclusivo disso, de alimentação, vem bastante gente nova pro canal através desse tipo de vídeo. E aí, as pessoas querem mais desse conteúdo e não é o que eu quero trazer aqui, sabe? Definitivamente, eu não quero falar de alimentação e de dieta. O meu objetivo aqui é falar de dia a dia, de maternidade, de estilo de vida, vida no Canadá, vida em família. O meu objetivo é esse, e não falar de dieta. Então, por isso que eu não quero gravar esse tipo de vídeo esperando trazer um público assim, sabe? Enfim, é isso. Essa é a minha nova fase. Eu sei que não vai ser fácil. Ah, depois dos 14 dias, daí entra em uma nova fase da dieta, né? São quatro fases, se eu não me engano. E eu recebi tudo escrito. Tem tudo que eles passaram, tudo que veio da Alemanha. É bem legal, bem legal mesmo. E é isso, gente. É isso. Me contem aqui. Alguém aí já fez essa dieta Metabolic Balance? Como é que foi pra vocês? Vocês estão querendo emagrecer esse ano? Ou estão querendo mudar a alimentação? Mudar o estilo de vida? E com isso tudo, com essas mudanças, gente, além de emagrecer, que é o meu objetivo, eu quero também mudar o meu estilo de vida, sabe? Eu quero comer mais saudável, eu quero comer mais vegetais, mais frutas. Eu quero pegar mais os alimentos e abrir menos, sabe? Quanto menos abrir a embalagem, melhor. Quanto mais natural, melhor. Então é esse o meu objetivo. E agora, deixa eu terminar aqui essa minha make que eu estou fazendo pra fazer o almoço. Vou agora, gente, começar a pensar no almoço, que o Théo já tá com fome. O Théo já tá com fome. Preciso passar essa sopa de legumes pra outra panela, porque eu tava usando a panela de pressão. Mas eu vou precisar da panela de pressão... Vou precisar da panela de pressão pra cozinhar o feijão, pra cozinhar feijão branco. Gente, o Théo chegou da corrida e ele não conseguiu tomar a água dele. Passei a se... tive que passar a corrida inteira a seco. Olha aqui, ó. Congelou, vocês acreditam? Congelou a água do caninho, ó. Tá todo congelado. Tá menos 8 hoje, mas a sensação térmica tá de menos 16. Olha só. Mas, gente, valeu cada segundo. Tudo congelado. Tem ribagens, amor, pra mostrar pra galera? Então me manda que eu vou colocar as ribagens pra galera. Cara, um lugar lindo, cara. Lindo, lindo, lindo demais. Mais um parque lindo que a gente foi, cara. Meu Deus, meu Deus, tá batinhando de verdade. Eu não acredito. Que lindo. Que lindo. Olha, amor, olha. Vem ver ele, tá batinhando. Ai, que lindo. Engatinhando pra pegar o chinelo. Ai, eu não acredito. Eu não acredito que ele tá engatinhando. De verdade. Ai, meu Deus, que lindo. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha. Ai, não acredito. Olha só que lindo. Agora você tá... Poxa, mana. Eu atingi meu objetivo, aí tu vai lá e tira de mim. Sacanagem, né? Sacanagem. Mana, como assim, mana? Agora você tá deixando a meta em aberto. Oh, meu Deus, mana. Como assim? Atingi meu objetivo, tu vai lá e tira. Vem, amor, vem. Tá muito longe essa meta, né? Você tá mais perto da meta. Vem, então. Vem, vem. Vem. Que lindo, meu filho. Que lindo. Gente, já é de noite. Já são quase oito horas. E primeiro dia da dieta concluído com sucesso. Mas vou falar pra vocês bem a verdade. Eu pensei em desistir milhares de vezes no dia. Milhares de vezes eu pensei. Meu Deus, o que que eu fui fazer? Eu não devia... Eu devia me aceitar do jeito que eu sou e ficar assim mesmo. Ai, gente. Mas eu sei que vai valer a pena. Eu sei que depois eu vou melhorar no espelho. Eu vou gostar do que eu estou vendo. Então eu tô focando nisso. Mas, assim. Sério. Nossa Senhora. Eu pensei em desistir várias vezes. Achei bem difícil. Esse primeiro dia. Os dois primeiros dias, como eu falei pra vocês. São dias de detox, né? Pra eliminar todas as toxinas do seu corpo. Enfim. E eu achei bem difícil só comer sopa de legumes. Meu Deus do céu. Mas depois do terceiro dia, a gente já começa a comer mais tranquilo. Assim, né? E veremos. Vou contando pra vocês o que que eu tô achando. E agora já são quase oito da noite. Eu vou tomar um banho. E depois eu vou tirar um tempinho pra ficar com a suçô. A gente vai jogar um jogo. A gente tava jogando um jogo que é tipo dominó. Só que é de palavras de inglês. Então, de um lado fica a palavra. E do outro lado fica uma figurinha. E a gente tem que ficar conectando igual dominó, assim. Sabe? Com as cartas que você tem na mão. E a gente tava jogando antes do hotel dormir. Daí eu fui fazer o hotel dormir. Fui jantar. E agora eu vou tomar um banho. Ela também vai tomar banho. E a gente vai jogar um pouquinho antes dela dormir. Que daí ela dorme oito e meia. E é isso, gente. Esse foi o vlog do nosso domingo. Eu depois da tarde acabei nem mostrando mais nada pra vocês. Mas é porque eu fiquei só na preparação do feijão. Também cozinhei grão de bico. Só que como a dieta... Eu não posso misturar muitos ingredientes. Tem coisa que eu não posso e tal. Eu não temperei. Eu só cozinhei mesmo. Então eu nem mostrei pra vocês. Porque assim, eu só coloquei o feijão na água e cozinhei. E o grão de bico a mesma coisa. Então eu nem temperei com limão. Com, sabe? Pra fazer uma pastinha de grão de bico. Nem nada assim. Enfim, esse foi o nosso domingo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo pra mim. Que é muito importante. A gente tá tendo vídeo todos os dias. De domingo até quinta-feira. Vídeo todos os dias. Cinco vídeos na semana. E eu espero que vocês estejam gostando. Se essa semana for produtiva. For legal. Os resultados forem bons aqui no canal. Eu pretendo estender. E tornar esses cinco dias fixos. Então vamos ver. Eu espero que dê certo. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!